Oi gente, boa tarde! Vamos juntos nessa quinta-feira ao vivo para todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. E hoje é feriado em São José dos Campos, aniversário de 250 anos da cidade e a gente agradece demais a audiência maravilhosa do povo joseense. Muito obrigada e continuem com a gente e parabéns, tá certo? E no esporte, confira aí os destaques do programa de hoje. De olho no ataque, precisando vencer na Copa Paulista, o técnico Alexandre Ferreira do Esporte Clube Taubaté pega no pé de seu principal atacante. Basquete, Pinda Mojangaba receberá jogo amistoso da seleção brasileira comandada pelo técnico Carlinhos Lima. Ainda nos gramados, São José Esporte Clube reclama de lance não marcado pela arbitragem no empate diante do Osasco. É, e nesse feriadão você pode participar ao vivo do nosso programa através do nosso facebook.com barra os donos da Bola Vale. Lembrando que durante os intervalos da nossa transmissão ao vivo pelo Facebook, Lucas Guatura traz os bastidores do nosso programa. E feriadão em São José, quem está de férias? Aliás, quem está de folga? Antônio Carmo, o rapaz, o comandarista mais folgado da televisão da nossa região. E quem está no lugar dele muito bem representado é o Vieira Júnior. Vieira, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no nosso programa. Tudo bem, Andressa? Um grande abraço para você. Eu quero arrumar um emprego igual esse do Antônio Carmo, que é uma beleza, feriado, emenda, aquela coisa belezinha. É, merece. Gente, parabéns aí para São José dos Campos, joseense de nascimento, joseense de coração. Tem muita gente que vem morar aqui em São José e vira joseense porque a cidade é muito agradável, é bacana. Então, completando 250 anos, parabéns à cidade de São José dos Campos com uma grande festa, com a chancela do Grupo Band lá no Parque da Cidade. Daqui a pouco tem informação sobre isso. Olha, bacana. Assiste os donos da bola e corre para o Parque da Cidade. Exatamente. E por aqui a gente vai mostrar a você como estão os treinos do Esporte Clube Itaubaté. Já se foram cinco rodadas da Copa Paulista e o técnico Alexandre Ferreira sabe que tem que conquistar a vitória na partida difícil de amanhã contra o líder, a portuguesa, para espantar aí qualquer crise. A reportagem é dele, Vieira Júnior. Tarde agradável pelos lados do Joaquinzão, gramado à disposição do elenco talbatiano. Afinal, tem jogo contra o líder do grupo. A bola rolou sim, mas o dia foi também de muita, muita conversa. Em determinado momento é interessante a gente parar, a gente dialogar bastante para que a gente possa aí chegar numa boa posição, ou seja, chegar naquilo que a gente pensa como ideal para poder fazer bons jogos. Acertar os erros, os mínimos de erro possível, porque a gente sabe que a equipe está jogando bem, mas não está vindo as vitórias. Como a gente disse, se não está vindo as vitórias é porque está acontecendo muitos erros. É minimizar o máximo de erro possível para a gente poder continuar jogando bem e assim trazer as vitórias. E olha, o técnico Alexandre Ferreira falou antes, durante e depois do treino. Mas um atleta teve uma atenção especial. O Joaquin é um jogador que faz a beirada do campo, né? Ele tem uma origem como passador, porém está sempre dentro da área finalizando. Eu acho que é importante dizer que dentro de um conjunto, o meu setor ofensivo é o primeiro setor para iniciar uma marcação e o meu setor defensivo é o início de um bom ataque, né? Então eu sempre trabalho no contexto geral, eu acho que isso é fundamental. O treino do Taubaté de hoje foi bastante movimentado e também bastante falado, conversado principalmente entre o técnico Alexandre Ferreira e o atacante Chuck. Afinal, o jogador ainda não balançou as redes com a camisa do Burrão. Estou ansioso bastante, já vi esse gol contra, isso é passado, não vejo a hora de fazer o gol comemorar com essa torcida para poder dar alegria. O Burrão não vence a três partidas e vende derrota em casa para o Água Santa. Para o comandante Taubatiano, o tempo curto de pré-temporada não pode servir como desculpa pela falta de resultados positivos. Não adianta nesse momento a gente dar bastante, dar várias desculpas ou colocar na questão da pré-temporada ou de alguns outros itens, né? Eu costumo discutir muito uma questão de progresso, uma questão de desenvolvimento, né? Então a gente está nessa procura desse desenvolvimento. Eu acho que, como eu falo em relação a não dar desculpa, mas eu acho que é interessante a gente fazer uma análise em relação a como o Taubaté participou e como agiu dentro desses jogos. E na maioria dos jogos o Taubaté editou o ritmo, o Taubaté teve um volume bom, o Taubaté teve oportunidades de gols. Eu acho que isso é fundamental que se coloque também. A gente sabe disso dentro do grupo. E lembra de toda aquela conversa no treino? Ela tem explicação. O Taubaté recebe a líder portuguesa e o técnico taubatiano sabe da pressão que envolve essa partida. Pressionado a gente entra sempre, independente de qualquer situação. Como a gente vem do resultado negativo dentro de casa, então é muito natural que a gente sempre esteja pressionado, mas a gente está acostumado, a gente sabe que é uma realidade do nosso futebol, mas a gente sabe da nossa responsabilidade, a gente sabe do nosso momento, a gente sabe da proposta de trabalho, a gente tem todo o apoio da diretoria. Mas olha, se depender do professor e do atacante, a luz é que se cuide, porque o time da capital foi muito bem estudado. Nós já passamos alguns itens para eles em relação ao time da portuguesa, como você bem colocou, é o líder do grupo, uma equipe que vende Série D, uma equipe com uma tradição muito grande, porém nada disso importa a partir do momento em que solta a bola, né? A gente é cobrado em relação a, como a gente falou há pouco tempo atrás, a vitória e derrota e a gente vai em busca da vitória. Conhecemos alguns jogadores de ter jogado contra, mas o foco na nossa equipe é jogar bem, é, como eu disse, minimizar os erros como vem acontecendo, criar bastante oportunidade de gol e se Deus quiser a gente vai sair com a vitória. É o que a gente espera também, viu, Chuck? Inclusive, queremos mais gols do Chuck, né? Que funcionava tão bem no Batatais, agora precisa funcionar um pouco melhor nesse time do Taubaté, né, Vieira? É, o Chuck precisa fazer o primeiro dele, né? Pra ver se desencanta de uma vez aí, o Chuck que é um grande jogador, é um fazedor de gols. Aliás, Andressa, apesar do momento, digamos, não vou dizer ruim, mas o momento em que o Taubaté não vence a três jogos, vem de derrota em casa, eu até abordei isso na reportagem, o fato da pressão, vai enfrentar o líder portuguesa, que é um time conhecido e tudo mais, mas assim, o clima lá no Taubaté é um clima bom, você vê que os jogadores são amigos, você vê que há uma sintonia bacana, as conversas, eu falei na matéria aí sobre a conversa do técnico Alexandre, é uma conversa, ela é pontual, ele parava o treino, conversava, ele conversou bastante mesmo com o Chuck, mostrando pra ele aonde que ele gostaria que o Chuck corresse, que é justamente pelas laterais, que é onde ele sabe jogar, explorar a velocidade que ele tem, então assim, o ambiente tá muito legal, o Alexandre é um cara consciente, conhece aquilo que tá fazendo, só que o resultado acaba não vindo e a gente sabe que o futebol é feito de resultado e às vezes o torcedor não tem aquela paciência que o futebol precisa, que o futebol pede, mas assim, nada melhor do que um jogo contra a portuguesa, contra o líder jogando em casa, pra afastar esses maus resultados e conseguir um belo resultado amanhã lá no Joaquinzão. É, você falou de liderança, vamos ver como é que tá a classificação, a gente já mostrou um pouquinho aí, mas vamos comentar agora a portuguesa, que tá lá em cima com 10 pontos, 4 a mais que o Taubaté, e foi o que você falou, né, Vieira, o Taubaté não tá tão ruim assim, é porque a gente tá, a gente quer um pouco mais, a gente quer o Taubaté vencendo, não ficando respirando aí com dúvidas, não é verdade, afinal de contas já passaram 5 rodadas, aquela parte de entrosamento agora não tem desculpa mais, né? É, exatamente, isso aí também foi abordado com o técnico Alexandre e ele mesmo foi consciente dizendo que a gente, eles no caso, não tem que ficar lamentando porque isso aí já passou, tem que botar o time pra jogar e a classificação mostrava ali, mostra na verdade que uma vitória em cima da portuguesa coloca o Taubaté um pontinho a menos que a própria portuguesa, ou seja, é um confronto diretaço ali pelas primeiras posições, a situação ainda não é alarmante, não é nada, mas os resultados precisam vir, não adianta só jogar bem e a bola não entrar, precisa, às vezes é melhor você jogar mal, mas conseguir o resultado do que você dar espetáculo, mas a derrota acaba acontecendo. É, ainda mais com o jogo em casa, né, perdeu o último, precisa vencer esse, né, pra poder agradar um pouco mais a torcida e os próprios jogadores também. Aqui no Facebook, Luiz Fernando Oliveira, o Golden Barbershop, o Cremilton Freire, Rafael Siqueira, André Silva, Daniela e Cristina da Silva, também o Paulo Sabrina e a Clínica de Nutrição, todo mundo acompanhando o nosso programa e essa vai pra vocês, gente, porque é hoje, São José dos Campos comemora o seu aniversário de 250 anos. Mas, quem ganha o presente é você que assiste o Donos da Bola. A Oralcim São José dos Campos, líder em implantes dentários no Vale, preparou condições imperdíveis pra você abandonar de vez a dentadura, voltar a sorrir, a comer aquele churrascão. A gente fala de dentadura, todo mundo acha que é coisa do passado, não é não, tem muita gente que usa e sofre com isso. Então, chega de sofrimento, chega de enrolação com outras clínicas. Tudo com muita qualidade e respeito a você é feito com a equipe da Oralcim. Então, pega o telefone, conheça a Oralcim, ligue agora e garanta a sua vaga na Oralcim. O pessoal tá te esperando, tá? Você vai ter condições exclusivas e imperdíveis pro seu tão sonhado implante dentário. Pega o telefone e liga. Tá aqui na tela, ó. 3909-2099, 3909-2099 é feriado em São José dos Campos, mas a equipe do Dr. Michel está pronta pra te atender. Inclusive, essa semana ele nem apareceu por aqui, deixou sob meu comando aqui pra que eu passasse pra vocês essas condições exclusivas e você poder ser muito bem atendido por ele pessoalmente na Oralcim. Pega o telefone e liga 3909-2099 é apresentar com condições especiais da Oralcim São José dos Campos pra você no aniversário de São José, tá certo? Ó, daqui a pouquinho a gente traz informações ao vivo direto do Festival de Rádios Band, direto do Parque da Cidade no aniversário de São José. E ainda hoje as notícias da seleção brasileira de basquete feminino em Pindamonhangaba e também da Águia do Vale. E agora no intervalo no Facebook pra galera que acompanha as redes sociais, Lucas Guatura traz os bastidores dos Donos da Bola. Até já!